Hoje eu vou, hoje eu vou. Eu acho que não vai pisar nem o que ele perde. Ele perde talvez pela palha de mim. Se você não fez uma jogada, você tinha a chance de ter ido. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai. Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Javier, 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 Javier. Não tem nada, Javier. Javier! Javier! Javier, João! Javier, João! Vamos lá. 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 Vamos lá.